Um homem foi flagrado em uma situação inusitada na orla de Copacabana do Rio de Janeiro. Ele é Rômulo Cavalcante e foi visto enquanto passeava montado em cima do seu búfalo. O quê? O diferentão. O nome do búfalo é diferentão, meu. É um búfalo de verdade? Sim, um búfalo. Mano, mas é muito grande. Rômulo e diferentão, que também tem apelido de Bill, o búfalo, estão indo de São José do Jacoria, em Minas Gerais, para Barretos. Ah, você tá zoando que estão vindo pra cá? Nossa, aí passou por lá. Passou pelo Rio de Janeiro. Aí ele falou que o Bill tava meio cansado, eles pararam. Ele tava num caminhão. Entendi, entendi. Pararam. E aí ele saiu montado no Bill e foi endereçar o mar, cara. Ah, você tá brincando. Entrou na areia. O Bill entrou na... Ele falou que o búfalo, o sonho dele era conhecer o mar. O mar. Ah, legal. Ele foi andando com ele na areia, assim e tal. Tá aí o pessoal da Guarda Civil, viu agentes lá da Secretaria de Ordem Pública também e foram até o local e falaram, ô meu amigo, não dá pra você entrar com um bicho aí. Não dá, aqui não pode, aqui não pode. Ele chegou a molhar a patinha na água. As patinhas, as patinhas. Patinha na água. Mas peraí. Ele podia ficar lá. Ele via andando pra Barretos com o búfalo em cima do búfalo? Não, não, vai no caminhão. No caminhão. Ah, bom. Vamos ver se você consegue monitorar ele aí, Paulo. Tá indo pra aí. Não, e o diferentão, o diferentão é que quis dar um mergulhinho no mar, se chegar em Barretos, olha que vida mansa, hein, bicho. Vida mansa total. Tá relaxada. Agora os dois seguidos, cê sabe que ele tá todo documentado, a polícia foi lá, tem até documento do diferentão mesmo. Tem que ter, né? Tem que ter tudo. RG, RG. E o Romulo tá levando ele pra Barretos, não sei o que vai acontecer aí, mas ele já, banho de mar ele já tomou. É, aqui em Barretos tudo é diferentão, viu? Vem pra cá, creio. Compreendação Band FM. Band FM.